Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, foi preso nesse fim de semana o empresário suspeito de ser o mandante do crime de um advogado de Votoporanga que aconteceu em julho deste ano em Rio Preto. O rapaz era filho do secretário de planejamento de Votoporanga, nós mostramos inclusive esse caso no nosso SBT interior. Repórter Carlos Quisato está na diga de Rio Preto e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Duas pessoas foram presas no sábado, uma dessas pessoas é quem teria atirado nessa vítima e o outro, como você mesmo disse, viu Casa Grande, é o sócio desse advogado. Eu estou com o doutor, o delegado aqui da DIG, o doutor Wander Sogon, que é o delegado da DIG. Doutor, por que vocês desconfiaram então desse sócio, como é que vocês chegaram até ele? Desde o princípio estava sendo apurada a versão que o sócio tinha dado pra gente aqui no dia do fato, no dia do homicídio. E foi descoberto uma série de divergências, uma série de pontos que ele tinha falado no depoimento dele que não condiziam com a realidade. A gente passou a investigar ele com mais cuidado e descobriu que no dia anterior ao ocorrido, ele teria feito várias ligações pra um telefone celular, que a gente descobriu pertencer a uma pessoa conhecida como se matador de aluguel aqui na cidade. Esse que também foi o outro homem que foi preso, né? Sim, exatamente. Esse aí tem o apelido de boiadeiro, o nome dele é Cacel, e ele foi preso também no sábado, dia 19 agora. Eles assumiram a autoria desse homicídio, os dois? Não, nenhum. O Cacel, que seria quem teria matado mesmo, ele fala que não tem nada a ver com isso, não sabe por que foi preso. O Yuri, que seria o sócio, ele alega que contratou o Cacel, mas foi a mando da vítima, porque a vítima precisaria dos serviços dessa pessoa pra efetuar uma cobrança. É uma versão que ele deu, que a gente julga que seja uma versão apenas pra defesa, uma versão que até agora não condiz com o que a gente apurou. E qual teria sido a motivação desse crime? Olha, a vítima e o Yuri eram sócios de uma empresa que não só trabalhava com corretora de seguros, mas também com investimentos, de valores e tudo mais. Então, pode ter sido uma questão de divergência financeira, eles tinham alguns atritos no tocante à administração dessa empresa, e também a gente trabalha com uma hipótese, que ainda precisa ser confirmada oficialmente, que havia um seguro cruzado entre eles, um era beneficiário do outro, seguro de valor elevado. Então, pode ter sido motivação. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada, né? E qual o próximo passo da polícia? Sim, a prisão, por enquanto, é só temporária, a prisão pra investigação. Então, nos 30 dias dessa prisão temporária, a gente tem pra averiguar toda a situação. Se for o caso, a possibilidade de ser prorrogada por mais 30 dias, e finalizando o inquérito, a gente representa pela prisão preventiva deles, eles ficam presos aguardando o julgamento. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Casa Grande, eu volto com você. Ô Carla, não sei se você me escuta, o que você pediu se perguntasse ao delegado aí, em relação a esse histórico, eles tinham algumas divergências aí em relação à administração da empresa. Eles tinham algum outro tipo de desentendimento em relação a outras situações? Tiveram alguma briga no passado? Algum parente, algum colega de trabalho comentou sobre isso? Eu vou perguntar pro delegado, o Casa Grande, o Casa Grande lá do estúdio, tá perguntando, doutor, se eles tinham outro tipo de divergência. O senhor falou que eles tiveram algumas discussões com relação à empresa que eles têm, mas tem algum histórico, né, de que eles tenham tido alguma briga por outros motivos? Não, negativo. Seria uma divergência apenas no tocante de administração. A família da vítima aqui foi ouvida, não relatou nada a respeito, e o próprio Yuri Sócio também falou que não tinha nenhum tipo de divergência. A vítima já tinha declarado alguma coisa que recebeu ameaça, alguma coisa assim nesse sentido? Não, não tinha, não existe nenhum boletim de corrença registrado a respeito, então, não, nunca, nunca houve histórico de ameaça entre eles, não. Inclusive a família nada relatou a respeito. Bom, tá então, né, Casa Grande? Agora a polícia vai investigar, então, o que teria motivado esse crime aqui em Rio Preto, viu? Eu volto com você. É questão de tempo pra resolver tudo isso, Carla. Obrigado pela participação, bom dia pra você. Você viu que história? Quem tem um sócio como esse caso, se confirme, não precisa de inimigo, né? O inimigo tá lá, sentado na mesa do lado do escritório, uma situação complicadíssima, uma história que ainda teremos atualizações e vamos trazendo pra você aqui no nosso SBT Interior.